E aí gente, tudo bom? Eu trouxe pra vocês hoje um vídeo rápido de um bolo pra você tomar com café. É um bolo bem simples, ultra fofinho e ele é feito no banho-maria dentro do forno. Ele se chama castella ou casutella, ele é um pão de ló em versão japonesa. Gente, se vocês forem em confeitaria japonesa, coreana, chinesa, vocês vão ver esse bolo aí provavelmente e passou batido. E é muito fácil de fazer em casa. Então, segue o passo a passo, olha esse vídeo até o final, vou deixar aqui na descrição do vídeo a receita. E claro, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que ajuda demais aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, corre, vem, se inscreve, acione o sino, porque toda semana eu tô com novidades por aqui. Então, vamos à receita. Eu vou fazer o castella, que é o pão de ló asiático. Isso aqui não é o pão de ló comum. A técnica utilizada é um pouquinho diferente, eu vou explicar certinho. Tô com seis claras aqui, que eu vou bater em ponto de neve e vou acrescentar açúcar. Gente, tem uma coisa super importante, se você bater as claras em ponto errado, começar a fazer aqueles aglomerados, não tá certo, tá? A receita não vai ficar boa. Ele não vai muito açúcar, tá? A gente vai colocar, eu vou colocar as medidas na descrição do vídeo, mas ele não vai muito açúcar. É um bolo que ele não é muito doce, tá? Então, ó, vou bater agora até ponto de suspiro. Quando ficar nesse ponto aqui, ó, que ele faz esse biquinho aqui, as claras estão prontas. Agora vamos pra outra parte. Essa é a parte diferente do pão de ló, né, que a gente conhece. Farinha de trigo, um pouquinho de amido de milho, ele traz mais maciez pro nosso bolo, tá? Ele deixa a farinha mais leve. Suco de meio limão. A gente vai colocar um pouquinho de baunilha também, ó. Isso aqui é extrato de baunilha, tá? Eu vou colocar um pouquinho só. Tá bom? E eu vou usar manteiga derretida. Pode ser óleo vegetal também neutro, tá? Mas eu quero usar manteiga por questão de sabor também, tá? E tem que ser derretido. A gente vai fazer uma pastinha. Mistura isso daqui. E eu sei que parece estranho, gente, mas funciona, acreditem. Leite. E a gente mistura isso aqui primeiro. Ele vai virar como se fosse uma pastinha, sabe? E o bolo, ele fica mais úmido. Ele não fica um pão de ló seco. A diferença é essa do pão de ló asiático. Ele é mais molhadinho. E ele é pra ser comido sem nada, sem recheio nenhum, como um bolo pra café, sabe? Ó, tá vendo? Ele fica assim, uma pastinha. E aí, eu vou entrar com as gemas. Não coloquei as gemas antes propositalmente. Por quê? Porque a minha manteiga tava quente. E aí, ele ia acabar talhando as minhas gemas. Então, eu misturei os outros ingredientes antes pra cair a temperatura da minha manteiga quente. E depois, eu venho com as gemas aqui, ó. Então, é isso daqui, tá? Se você quiser, você pode bater, mas é rápido. Pra não desenvolver demais o glúten e ele ficar pesadão. Só pra ficar bem homogenizado. Então, gente, essa batida aqui das gemas é uma batida rápida. Só pra ficar bem uniforme, tá? Não bate em excesso, senão ele fica um bolo pesado. Aí, é o seguinte. A gente vai misturar isso aqui com as claras. Pega uma parte das claras aqui. Não toda ela, uma parte só. Se a gente jogar isso aqui direto nas claras, ele vai afundar. Então, a gente tem que aerar um pouco esse creme amarelo aqui de gemas. Antes de acrescentar nas claras, senão ele afunda, tá? Isso aqui tudo é técnica, tá, gente? E eu tô explicando o mais detalhado possível pra você conseguir fazer. E se você já foi numa loja asiática, você já deve ter visto esse bolinho aqui. Eles chamam de castela, tá? Ó, isso aqui. Agora sim, a gente vem aqui, ó, nas minhas claras e coloca o nosso creme amarelo aqui por cima. E aí, a gente mistura, tá? Mas faz isso, sabe? Esses detalhes que eu mostro pra vocês aqui, ó. E sempre nesse movimento de baixo pra cima. Tá? Esses... As coisas que eu explico aqui pra vocês é importante. É técnica pra dar certo a receita. Entenderam? Então, gente, ó, com toda a paciência do mundo, vai girando a tigela de baixo pra cima, de baixo pra cima. Isso aqui é uma massa aerada super fofa, tá? Ó. E dá certo. Podem acreditar. Tá? Agora eu vou colocar isso aqui numa forma. Tem que ser uma forma, é... Mais ou menos de uns 23 centímetros. Ou pode ser uma forma menor, mas daí tem que ser muito alta. Eu tô usando uma de brownie e tem que forrar com papel manteiga. Porque isso aqui não vai ser assado normal. Ele vai ser assado em banho-maria. Tá? Então, é... Forra com papel manteiga ou papel antiaderente próprio pra assados. Eu tô usando papel antiaderente Dover, tá? Vocês podem usar papel manteiga também. Não tem problema. Mas forra. Coloca toda a massa aqui e nós vamos assar isso aqui em banho-maria. Isso é super importante. Dá uma leve sacudida aqui, assim. Só pra nivelar um pouco o nosso bolo. Aí, gente, como eu falei, eu encaixei a minha forma em outra assadeira retangular. E vou colocar aqui no cantinho água quente, tá? Nós vamos assar isso aqui em banho-maria no mínimo uma hora. O meu acho que vai ser uma hora e vinte, mais ou menos. Se secar a água, você vai lá e coloca mais água quente e continua assando em banho-maria. Então, eu vou levar isso aqui pro forno e já volto. Eu assei em uma hora e vinte minutos a cento e setenta graus Celsius, tá? E ele dá uma infladinha e dá uma murchadinha. Mas é isso mesmo. Tá certinho. Gente, eu simplesmente eu vou tirar aqui com o papel manteiga, ó. e colocar aqui, tá? Porque como eu já assei ele... Nossa, como ele ficou bonito, gente. Nossa, ó. E ele solta super facinho porque eu coloquei no papel antiaderente. Vamos cortar ele? Nem sei como cortar ele. Acho que eu vou cortar ele assim. Ele é super fofinho, sabe? Cortar aqui no meio pra vocês verem. Vou tirar um pedação grande pra vocês conseguirem ver. Tirar aqui, ó. Ele fica ultra macio. Ó. Olha isso aqui, gente. A textura dele é completamente diferente de pão de ló normal. Ele é bem, bem fofo. Eu vou dar uma mordida nisso aqui, tá? Hum! Minha mãe tá aqui... Isso aqui, gente, é uma nuvem. É feito estilo asiático pra comer assim mesmo com café ou chá, tá? Podem fazer. Fica sensacional. Ele é bem leve. Você sabia que eu estou com essa novidade? Meu primeiro produto mawokin modelo coreano com tampa de vidro. Imagina isso na sua cozinha. Ela tem 28 centímetros. Tamanho perfeito pra fazer qualquer preparação. Pomelo e cabo com acabamento soft touch imitando madeira. com design ergonômico e muito moderno. O revestimento antiaderente interno ele é marmorizado na cor cinza claro e por fora ele é um verde acetinado. E você pode ter uma. Basta entrar no site manatec.com.br e adquirir o seu. E se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sino porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui. E me segue lá no Instagram arroba chefelena que eu tenho dicas e receitas por lá. Te vejo no próximo vídeo.